e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade large bubble então nesse jogo é um vai ser assim um vídeo rápido mas para falar sobre os eventos né que tá rolando atualmente né então essa semana estou fazendo aqui o festival de guildas né eu já finalizei aqui né as a minha cota então eu tentei fazer 1.300 mas não deu então o máximo que consegui foi 1.285 pontos e a minha secundária 1.260 né a deixa eu organizar aqui a casa né porque eu tô temporariamente como r4 nem tava sabendo disso né eu só soube se quase no finalzinho dessa semana é tipo eu soube assim quinta-feira né então eu vou dar uma organizada aqui auxiliar que o pessoal e excluir algumas missiones assim inúteis e vamos ver vamos ver coletar e vamos ver vamos ver vamos ver o infernal esse aqui é coisa que eu vou apagar hoje aqui eu tava querendo fazer mas aqui é bem difícil né eu tô com várias moedinhas assim do para gastar né mas essa missão quando aparece tudo não quer pegar ele né então é bem difícil você pegar né e como eu quero terminar logo o festival de guilda rápido para também não ter estresse aí acabou não pegando e eu tô com assim várias moedinhas acumuladas aqui eu tenho coisas de milhão né é que eu guardo assim essas essas moedas então uma dica que eu dou para vocês para fazer o festival de guilda tranquilamente uma delas é dica número 1 tenha uma conta secundária porque conta secundária você consegue fazer as missão de mim de ninho né por exemplo você faz nenhum ninho 1 ninho 2 e sempre você precisa de uma pessoa que pelo menos mande tropa para você fazer os ninho né então isso ajuda bastante para você fazer o festival de guilda ou tipo se o pessoal da sua guilda também foi bem ativa né que também é o meu é o meu caso eu só sempre tem alguém online para ajudar mas quando não tem assim tipo uma conta secundária vai ajudar bastante e outra tendo você conta secundária você também vai conseguir fazer essas missões de de como é que fala de mandar recurso né de um onde tem tem uma admissão de você ficar mandando recurso entendeu entre em 20 por 15 milhão de recurso aí você consegue fazer isso também com a secundária e depois você devolve né então é uma das coisas que também vai fazer vai facilitar bastante outra coisa que eu também recomendo né é pega o familiar 3 aqui tenta liberar mais rápido possível o esse aqui que ele da estrela sagrada né cadê é então ele vai dar bastante estrelas sagradas para você fazer essas missão aqui né de quando você encontrar o boss duas três vezes você consegue finalizar facilmente por exemplo ó tem aqui o festival de guilda e dessas missões aqui de cada estrela sagrada ó encontre o guardião duas vezes você ganha tipo 168 pontos assim facilmente então para cada guardião para você achar o boss em média você vai precisar de cinco a dez mil estrelas sagradas em média porque tem vez que o jogo é zoeiro e já cheguei a gastar quase 25 mil e esse boss não apareceu né mas em média de cinco a dez mil estrelas sagradas ele aparece entendeu então só para você ficar ligado guarda moedinha também para você fazer facilmente né as missões do festival de guilda que tem água gasta outra coisa também é quando você faz aqui esse aqui esse negócio aqui quando você gera pacto ele já era também o o o negócio aqui os cristais cadê é isso aqui o esqueço o nome os fragmentos vai acumulando porque tem umas missão no festival de guilda que tem água gaste 400 gaste 600 e você consegue também fazer missões assim acima de 100 pontos entendeu facilmente outra coisa também a tem aqui os elixir para você aumentar a experiência do dos seus familiares guarda né guarda esses elixir para você também terminar a missão do festival de guilda rapidamente entendeu que tem missão que falar tipo gaste em item e tente pegar tipo 12 mil de experiência entendeu aí nessas áreas que você usa eu acabei eu não tenho muito porque eu usei no último como é que fala no extravaganza né então no último extravaganza eu gastei bastante esses elixir né então por isso que eu tenho pouco então é uma outra dica que eu dou habilidades de familiar também ajuda bastante por exemplo esse de navio por exemplo tem umas missão que passa o negócio troca do navio 32 vezes né então se você tem dessa habilidade do familiar também vai ajudar bastante tem outra também que a lute no coliseu 25 25 vezes então essa outra habilidade do familiar também vai ajudar bastante tá e que mais que eu ia falar é só algumas coisas assim que a gente faz tantas vezes que a gente fica bem calejado né para fazer a o festival de guildas é e meu recorde acho que terminei em 12 horas né o festival de duas mas tipo fazendo assim pontuação mínima né procurando me para ajuda não me expulsar mas hoje em dia eu tento ficar mais dias né eu demoro mais dias porque tem que fazer mais pontuação né né então é uma das coisas que eu também tô tô focado assim né pra ajuda aqui na na guilda se for ver pela pontuação acho que a gente vai acabar caindo de manopla infelizmente a gente tentou aqui mas tá foda tem muita gente assim que joga muito bem aqui então acho que dessa vez talvez a gente não vai conseguir a gente vai acabar caindo aqui da manopla entendeu o que mais que ia falar eu falei aqui do festival de guildas a eu ia falar aqui do bargain store então tá tendo aqui a loja da barganha então aqui tem vários itens esse balque dá esse da chance de você ganhar um herói novo astralite tipo é uma coisa coisa que tipo faz você subir o item por exemplo o item por exemplo o item por exemplo que você tem e ele tá no ó a caraca o rola tem aqui ó tem os itens aí ele tá no então cadê e esse aqui no amarelo aí depois tem um mítico e depois do mítico tenha outro que você ganha se tem que gastar o astralites entendeu e eu não vou fazer isso eu só vou deixar no amarelo e tá bom pra mim eu não vou ficar gastando mítico porque pra fazer mítico você tem que gastar os ambários né então o jogo ele vai criando tanta coisa assim pra você ficar o pano 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 né e pra mim eu não vou ficar fazendo isso porque ele quer o jogo ele quer que você faça a gastar dinheiro então não vou fazer o que é mais que vai fazer a tem aqui esse astralite naqueles criaram então é uma coisa que não vale a pena tem esse aqui o baú do legendário para o lendário né para você pegar o e os familiares né o novos familiares né então isso aqui talvez acho que vale a pena esse aqui talvez acho que para você conseguir o herói acho que é uma loteria é bem difícil você você conseguir tá mais para você ganhar esses itens aqui ou um desse aqui entendeu 10 aqui é loteria é bem difícil você conseguir talvez eu tente mas vamos lá tem o baú do ambar ambar eu não compro porque tipo mano e isso aqui também outra loteria tá mais pra você ganhar um comum do que você ganhar um lendário né então pelo preço não vale a pena e tem esses itens para você o pau as suas armaduras né mas por que que eu não vou não vou gastar porque ó esse bem esse aqui esse aqui esse aqui e esse aqui vou falar é chega uma hora que você tem que se presente muito item para poder o pau os itens por exemplo o cérebro eu vou gastar nesse esse aqui e esse aqui entendeu ó preciso de 9 no roxo esse aqui 9x4 vai dar 36 36 36 desse aqui mano vou gastar muito assim então para mim tô nem aí não vou fazer porque eu vou precisar de muito então vou deixar rolar e se tivesse pouca coisa assim para poder o pai sim mas gasta gema para ficar pegando isso aqui acho que não compensa então não vou fazer tem o halo halo é utilizado na taça cadê taça taça também ele tá no azul para botar no lilás é outra outra bucha cadê cadê a taça ó esse aqui também ele precisa de halo né 13 desse aqui mano não dá esquece mano não dá esquece esquece entendeu vai dar 12 24 36 40 e 40 e pouco 48 48 desse aqui para você upar não nem a pau então também não vou fazer tem outra armadura aqui esse aqui também pra upar a garrafinha ó aqui ó eu preciso de 8 84 32 32 32 32 então não dá né então também não vou fazer e outra que também é essa armadura também meu vou precisar de 774 vai dar 28 esse até que vai mas cara é 28 também é muito eu vou gastar muito eu vou gastar muito e fora que também não tem os outros itens para complementar entendeu bom então eu acho que dessa vez eu não vou não vou não vou comprar nada desses desses itens entendeu esse aqui talvez talvez vale a pena quando você está do verde para deixar e os itens no máximo azul para deixar no lilás cara você vai gastar muito e eu não vejo assim muito muito benefício entendeu então eu não vou não vou gastar tenho bastante aqui sim tenho bastante mas não vou comprar tem aqui também os 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 para comprar joias também mas também não vou não vou não vou gastar eu não vou comprar esses wolf pack também que também vejo não também não participo né de de ficar fazendo ali então eu não vou comprar esse star scroll vale a pena pra vocês né mas pra mim eu não vou comprar porque eu tenho aqui a skin do castelo já masterizado com todas as três e cinco estrelas né então já tenho todos os upgrades aqui 10 a mais 10 porcentagem de viagem e produção de recurso em mais 10 por cento entendeu as outras skin que eu tenho não permite fazer upgrade né então não serve pra nada pra nada né esse aqui também outro não permite você fazer upgrade outros tem aqui né pra você melhorar de atirador né de infantaria de né tem várias outras coisinhas aqui né mas aqui é o preço aqui sem esse mais barato é 100 reais cara e desculpa mas eu não vou gastar 100 reais para comprar essas bolsinhas entendeu fica bonito fica mas cara não vou gastar é pra mim é muito dinheiro prefiro pegar esse dinheiro e investir na bolsa em boas empresas em que paguem bons dividendos e assim ter a minha independência financeira qualquer coisa tem uma olhada na carteira do milhão é que eu posso todos os meses ok então na minha secundária eu tô comprando essas esses star scroll é pergaminho de estrela né acho que é pergaminho de estrela né traduzindo literalmente então pra minha secundária eu tô comprando pra deixar minha meu castelo no 5 estrelas que atualmente ele tá no 4 estrelas ó tá no 4 né então eu comprei amanhã eu talvez acho que deixe o meu castelo secundário com 5 estrelas ok bom então era isso que eu ia comentar a deixa eu fazer o seguinte vamos 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 comprar um um bolzinho né do pra ver se cai algum herói né vai que né vai que cadê 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 é monstro travis pede é então vamos aqui no loja da barganha eu vou comprar um bolzinho será que cai um herói será que cai um herói será que ele cai olá a mano eu ganhei só 500 mil de de recurso será que tento mais um gente não acho que eu vou tentar só mais um é só mais um só pra né porque cara é muita grana pronto eu não vou não vou comprar mais será que cai um herói a mano dois milhões de de comida não deu não vou gastar mais é realmente o jogo me trolou né né eu tava esperando pegar o herói mas herói coisa nenhuma oi e esse herói é bom porque olha olha o quanto que ele dá cadê oi né pra cavalaria e atirador mas é lógico que pra você botar nisso aqui você vai ter que gastar pra caramba entendeu então é outra coisa que também talvez não vale a pena mas eu tava querendo deixar mais um herói né vai que né se caísse né mas não caiu acho que tá bom não vou não vou gastar mais gemas então era mais pra falar né sobre o festival de guildas né algumas dicas pra vocês oi e a deixou dele ter esse aqui e isso aqui seis é difícil cara apagar né eu ia falar sobre o festival de guildas e sobre o loja da da barganha né então eu acho que eu acho que pra mim assim não tá compensando mas pra vocês que estão com os itens assim no verde ou no branco vale a pena você comprar esses itens pra melhorar o seu set ok ou pra você também melhorar o seu castelo comprando esse star scroll beleza então acho que é isso espero que vocês gostem dessa game play talvez eu grave né tipo se der tempo e se eu for participar talvez eu grave a game play fazendo o arena do dragão né ou arena da mocréia né hahaha hahaha então é isso espero que vocês gostem dessa game play deixa aquele like ou dislike comente compartilhe e se inscreva no canal valeu